Influenciado pela perspectiva que João Santos Pereira adotava no seu olhar para a floresta, o âmbito do CEFA largou-se, com a expansão da investigação e aplicação do conhecimento a outras áreas. Hoje, o Centro desenvolve investigação fundamental e aplicada para apoio à gestão sustentável dos ecossistemas e dos seus serviços num contexto de alterações do clima, do uso da terra e das necessidades da sociedade.